Os 220 imigrantes que foram resgatados pela Marinha do Brasil no Mediterrâneo estavam há sete dias em um barco sem água e sem comida. O comandante da embarcação brasileira, capitão de Itragata, Amendoeira, nos contou por telefone como foram encontrados os refugiados na última sexta-feira. A maioria da Líbia e da Síria. Entre os resgatados, 94 mulheres, 89 homens, 37 crianças e 4 bebês de colo. A operação de salvamento levou 5 horas e foi realizada pela Corveta Barroso, da Marinha do Brasil. A embarcação estava a caminho de Beirute, capital do Líbano, quando recebeu um comunicado sobre um navio de imigrantes com risco de afundamento. Nós conversamos por telefone com o comandante Amendoeira, da embarcação Corveta Barroso, que falou sobre a situação dos refugiados. A embarcação estava com uma superlotação, muita gente quase, eu diria, quase três vezes a capacidade da embarcação. Eles chegaram com um estado de desidratação leve, muitos debilitados. Uma senhora estava com uma fratura no braço, que foi também estabilizada. Também foi diversos casos de assadura e queimadura por sol. Assadura porque eles ficavam molhados o tempo todo, a embarcação era pequena, e molhava também as crianças com muitas assaduras. Os imigrantes foram acomodados no convés do navio brasileiro e receberam água e comida. Eles foram desembarcados na Sicília, na Itália. O comandante Amendoeira disse que a marinha cumpriu o seu dever. A marinha tem o dever, em todas as circunstâncias, de salvaguardar a vida humana no mar. E esses refugiados, eles estavam com risco de morte, caso não fossem resgatados com maior brevidade possível. A marinha está muito preparada para fazer esse tipo de trabalho perante esse público.